Amados, a gloriosa paz do Senhor. Ei, todo mundo é valentão, né? Todo mundo diz assim, eu não tenho medo da morte não, pode ela vir pra mim. Mas na hora que o médico diz assim, você está com câncer, ou uma doença em fase terminal, ou você sofrer um acidente, você está na UTI, o médico fala assim, não tem como. Vou desligar os aparelhos porque você há de falecer. Aí você não está, ou você está ouvindo, né? Mas no caso você está pensando, nossa Deus, por que? Aí você clama, Deus, misericórdia, Deus, preciso de Ti, ajuda-me, Pai, socorro. Por que você é tão valentão desse jeito? Vá fazer a vontade de Deus antes de você passar pelo vale da sombra da morte. Em nome de Jesus, para de ser valentão e se humilhe perante o Senhor de Deus. O Teu Deus vai te exaltar. Em nome de Jesus e na paz do Senhor. Amém.